Vim Loro! Vim Loro! Vim Loro! Todo o trabalho, gente! Lá vai uma xalã, bem longe assim vai Avegando o remanço do rio Paraguai Ó xalã, sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas vai levando meu amor Ó xalã, sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas vai levando meu amor E assim ela se foi, nem se despediu A xalã vai sumindo na nuva lá do rio E se ela vai magoar, eu nem sei que tem razão Fui ingrato, eu feri o seu bem do coração Ó xalã, sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas vai levando meu amor Ó xalã, sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas vai levando meu amor E assim ela se foi, nem se despediu A xalã vai sumindo na nuva lá do rio E se ela vai magoar, eu pensei que tem razão Fui ingrato, eu feri o seu bem do coração Fui ingrato, eu feri o seu bem do coração Fui ingrato, eu perdi, tu aumentas minha dor E aí Obrigado.